Boa noite. Boa noite. Na Itália, Dilma diz que nega que haja revelião no Congresso Nacional. Mas deu a entender que pretende vetar o reajuste dos servidores do judiciário aprovado na casa. Mais de 100 famílias invadem área destinada à construção de moradias populares em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. E o Papa reúne milhares de pessoas em missa no Paraguai. Muitos eram fiéis brasileiros e argentinos. Eurogrupo começa a reunião de negociação da dívida da Grécia. E a partir de hoje, os consumidores de São Paulo vão pagar pelas sacolinhas dos supermercados. Mais de 100 famílias invadiram uma área destinada à construção de moradias populares em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Essas famílias vivem em condições precárias no terreno de 12 mil metros quadrados que pertence à Coab. Batista é do Piauí e mora em São Paulo há 24 anos. Até cinco meses atrás, ele pagava aluguel, mas decidiu se juntar aos moradores de uma invasão em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. O aluguel ficou mais caro, aí foi onde eu resolvi vir para cá. Para mim, morar num lugar ruim, eu prefiro ir no barraco aqui. Ele ajuda os moradores a instalar canos para levar água até os barracos. Mas quem não tem dinheiro para comprar a sua parte do cano depende dos outros moradores, como o boliviano Noé e sua família. Essa é a primeira vez que Noé mora em um terreno invadido. Ele também não conseguiu mais pagar aluguel e veio para cá. Paula participou da invasão que aconteceu há pouco mais de um ano. Ela diz que o terreno é da Coab. Por enquanto, nenhum grupo organizado de sem-teto está envolvido na invasão. A prefeitura confirma que o terreno é da Coab e que aqui serão feitas moradias do Minha Casa Minha Vida. Mas o projeto que já estava sendo feito vai ter que ser revisto porque o terreno, depois da invasão, foi modificado. A Coab é uma autarquia ligada ao município. Em maio, a justiça concedeu a reintegração de posse e a prefeitura diz que as famílias serão notificadas previamente. Atualmente, o déficit habitacional em São Paulo é de 230 mil moradias. A meta da gestão Haddad é construir 55 mil novas unidades até 2016. Mas até agora, menos de 5 mil foram entregues. E a partir de hoje, os consumidores de São Paulo têm que pagar pelas sacolinhas dos supermercados. O fim do acordo parece que não agradou. Eu acho, normalmente, que eles dando duas ou três, pelo preço que nós pagamos pelas coisas, cobre bastante. Sempre o consumidor que tem que pagar todas as despesas, sempre sobra para a gente. Neste sábado, boa parte das lojas ainda estava fornecendo duas sacolinhas de graça. Pelo acordo com o Procon, o supermercado já pode cobrar se quiser. Porém, pelo preço de custo, que nesta rede é de 10 centavos por embalagem de plástico biodegradável. Na parede, o cartaz avisa que o prazo acabou. Foram dois meses para que o consumidor pudesse se adaptar à nova ordem em benefício do meio ambiente. Eu acho muito legal isso, porque estava muito consumo de sacolinhas, sujando muito o meio ambiente. Então, você vai ter que lembrar de trazer. Tenho que lembrar. Na verdade, eu nem estava vindo aqui, mas eu aproveitei o caminho. E aí eu sinto que eu tenho que pagar, então eu tenho que ser mais consciente e trazer a minha sacola de casa. Mas, pelo acordo com o Procon, o consumidor tem direito ainda ao desconto de 3 centavos a cada 5 itens ou 30 reais em compras. É para compensar o custo da sacolinha antiga, que já vinha embutido no preço. Esse benefício continua valendo durante 4 meses, até novembro. A regra permite que a loja ofereça outra vantagem no lugar do desconto, desde que o consumidor aceite. É o que faz essa rede. Além das duas sacolinhas que a gente dá para o cliente, né, gratuito, a gente dá também um cupom. Ele ganha um cupom para concorrer brindes, né? Quantos cupons? É, dependendo da compra. Cada 30 reais ele ganha um cupom, né? No lugar daquele desconto de 3 centavos. 3 centavos, exatamente. Mas, tem gente que não quer saber de firula. Prefere o dinheiro no bolso. Vou exigir, com certeza. Porque a gente já paga muito impostos, a gente não vê nada para a gente, na realidade. Vai querer o desconto? Eu vou querer o desconto, com certeza. Mesmo de 3 centavos? Mesmo de 3 centavos. Foi enterrado hoje à tarde, no Rio de Janeiro, o homem assassinado num assalto ontem, dentro de uma estação do metrô. Ele foi identificado como Alexandre de Oliveira e tinha 46 anos. Segundo a polícia, câmeras de segurança da estação registraram a ação dos criminosos. Duas fotos feitas a partir das imagens mostram os suspeitos. A principal hipótese investigada é de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A polícia considera que pode ter sido um caso de saidinha de banco. De acordo com os investigadores, a vítima tomou dois tiros, um no tórax e um nas costas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, negou o liminar para suspender o andamento na Câmara dos Deputados da proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes graves. A decisão foi divulgada hoje de manhã. A liminar, protocolada por um grupo de 102 deputados federais de 14 partidos, tenta anular a votação da proposta aprovada em primeiro turno. Nessa ação, os deputados alegaram que houve manobra ilegal para aprovar o texto. Para Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, os deputados que entraram com essa ação tentam promover uma intervenção do judiciário em questões internas do Legislativo. Na Expo Milão, na Itália, a presidente Dilma nega que exista uma rebelião no Congresso Nacional. A visita ao pavilhão brasileiro foi o último compromisso da presidente na Europa. A feira reúne diversos países de 5 em 5 anos para mostrar avanços tecnológicos. Neste ano, o debate é sobre como nutrir o planeta de forma sustentável e saudável. Na saída, Dilma negou que haja uma rebelião no Congresso Nacional brasileiro. Eu não chamo de rebelião votação no Congresso, em que há divergências ou a gente perde umas e ganha outras. Se a gente for fazer um balanço, nós mais ganhamos do que perdemos. Eu não concordo que haja uma rebelião. A presidente também disse que não pretende revisar a meta do superávit primário, que é o quanto o governo economiza para pagar os juros da dívida pública. Atualmente, a meta é de 1,13% do PIB, mas o Ministério do Planejamento estuda uma redução. A nossa decisão é manter a meta. Agora, a gente avalia sempre e vamos fazer todos os esforços para manter a meta. Dilma também deu a entender que pretende vetar o reajuste dos servidores do Judiciário, que varia entre 53% e 78,5%. O ministro Lewandowski, que todo mundo sabe, ele pleiteia que não haja veto. No entanto, nós estamos avaliando porque é impossível o Brasil sustentar um reajuste daquelas proporções. Nem em momentos de grande crescimento se consegue garantir reajustes de 70%. Muito menos no momento em que o Brasil precisa de fazer um grande esforço para voltar a crescer. Na feira, a presidente se equilibrou sobre a rede do estande do Brasil, que tem divertido os visitantes. Depois de se desequilibrar algumas vezes, ela foi questionada pelos jornalistas se o fato de ter balançado não é uma boa metáfora sobre o seu mandato. Dilma rebateu e disse que o seu mandato é mais firme que a rede. E completou que não caiu porque, abre aspas, a gente sempre, para não cair, precisa ser ajudada. Na última terça-feira, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, foi a Portugal para intermediar uma reunião entre Dilma e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, sobre o reajuste dos salários do Judiciário. O encontro não constava da agenda oficial de nenhum dos três. Pesquisa Ibope, divulgada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo, aponta que Aécio Neves, do PSDB, venceria Lula, do PT, um segundo turno se a eleição presidencial fosse hoje. De acordo com o Instituto, o senador Tucano teria 48% dos votos. Contra 33% de Lula. Se a decisão fosse entre Geraldo Alckmin e Lula, haveria empate técnico com 40% para o Tucano e 39% para o Petista. A pesquisa que ouviu 2.002 eleitores foi feita na segunda quinzena de junho, em várias cidades brasileiras. A margem de erro, segundo Ibope, é de 2%. Não foram divulgados dados sobre as disputas entre esses candidatos no primeiro turno. Para que serve uma pesquisa como essa, feita três anos e meio antes de uma eleição? Aliás, a quem serve uma pesquisa como essa, feita nove meses depois de uma eleição? Pesquisas muito antes da eleição erram mais que a seleção brasileira batendo pênalti. É um festival de chute para fora. Muito antes da eleição, pesquisas indicavam que Sandra Cavalcante, por exemplo, derrotaria Brizola no Rio. Outras elegeiam José Serra, o Tucano da vez, contra Dilma Rousseff. Teve até pesquisa mostrando vitória de Mário Covas contra Fernando Collor de Melo. Pesquisa fora de hora não tem muito compromisso com a realidade, porque a nossa memória é curta. O compromisso, em geral, é com quem paga a pesquisa. Reportagem da revista Época aponta o que seria o caminho do dinheiro da Lava Jato no exterior e o suposto elo entre um executivo da Odebrecht e um doleiro suíço. Segundo o levantamento dos procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, foram 135 telefonemas que ocorreram entre julho de 2010 e fevereiro de 2013 e estabelecem o elo entre Rogério Araújo, ex-diretor da Odebrecht, e o doleiro suíço Bernardo Freiburghaus. Ele é apontado como o operador responsável por fazer repasses de propinas e lavar dinheiro em paraísos fiscais. Araújo era subordinado direto de Marcelo Odebrecht, presidente da empreiteira. De acordo com a revista Época, em 15 dessas conversas, presume-se que o assunto predominante foram as transferências de recursos feitas por Freiburghaus para as contas de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da área de abastecimento da Petrobras. São 22 transações bancárias que somaram US$ 5,6 milhões entre março de 2011 e novembro de 2012. Neste momento, a Lava Jato rastreia o caminho do dinheiro no exterior. Os procuradores avaliam já ter evidências suficientes para oferecer denúncia contra os executivos da empreiteira, inclusive Marcelo Odebrecht, que está preso na Polícia Federal de Curitiba desde 19 de junho. Procurada, a Odebrecht diz que desconhece os fatos e o teor dos supostos telefonemas apontados e questionam vazamentos seletivos de informações, vício que compromete o exercício do direito de defesa. Já a advogada do doleiro suíço disse que vai esclarecer o caso à justiça. Saiba agora quais são os destaques das outras revistas semanais de informação. A revista Veja destaca que, sem o apoio popular e do Congresso, o governo da presidente Dilma flutua em um ambiente de incerteza. O brasileiro no limite da paciência. A manchete da Istoé traz a insatisfação da população com situações como a inflação alta, o desemprego e os escândalos de corrupção. Já a Carta Capital destaca o desafio da Grécia, depois que a população grega disse não para as políticas de austeridade exigidas pela União Europeia. E agora as manchetes dos principais jornais de São Paulo. O jornal O Estado de São Paulo traz governo planeja ir ao STF caso o TCU rejeite suas contas. O argumento seria o de que o relator Augusto Nardes tem declarado voto antes do julgamento do processo. Já a Folha de São Paulo, a manchete Dilma poupará 12 bilhões de reais com nova regra de aposentadoria. O Congresso ainda precisa aprovar mecanismo que gera economia até 2030. O sábado foi chuvoso e com queda na temperatura. E agora à noite ainda podem acontecer algumas pancadas rápidas de chuva em pontos da Grande São Paulo. No domingo a temperatura deve subir e a chuva deve dar uma trégua. Mais detalhes sobre o tempo em São Paulo e em todo o Brasil agora com Luciana Magalhães. O domingo será de sol e tempo seco em boa parte do país. Uma massa de ar seco mantém a umidade mais baixa e a temperatura agradável na maior parte das regiões centro-oeste, sudeste e nordeste. Mas na região sul até o sul do Mato Grosso do Sul ainda há risco de chuva forte e volumosa com tardes mais frias por causa do tempo nublado. Máximas amanhã de 24 graus em Florianópolis, 28 em Vitória e de 30 graus em Fortaleza. Em São Paulo o tempo volta a abrir aos poucos, mas ainda há previsão de pancadas de chuva para o sul e oeste paulistas. A máxima não deve passar dos 26 graus em Marília. E vai dar até para aproveitar a praia amanhã, pois não há mais expectativa de chuva e os termômetros podem chegar aos 30 graus. Até terça-feira na capital paulista a temperatura fica agradável e o tempo firme com o sol entre poucas nuvens. As máximas devem ficar na casa dos 26 graus. Em São Roque, interior do estado, um parque de diversões que já oferece pistas de esqui e de patinação que imitam neve, criou uma atração para quem não tem medo de altura. A nossa equipe veio até São Roque, a 60 quilômetros da capital paulista, em um parque de diversões cuja maior atração deste inverno requer um pouco de coragem e, no mínimo, não ter medo de altura. É um bar suspenso a 50 metros e essa turma aqui já está preparada para encarar essa aventura. Eu gosto de adrenalina, vamos ver o que vai dar. Curiosidade para ver como é a vista lá de cima, né? Está com medo de subir 50 metros? Como é que está o frio na barriga? Nossa, com bastante medo, mas é bom beber em um lugar diferente, né? Antes da subida, todo mundo, incluindo a gente, é claro, tem que colocar os equipamentos de segurança. Cinto de segurança devidamente colocado, agora vamos subir, né? Vamos desfrutar ou sofrer um pouquinho, vamos ver como é que vai ser. Um guindaste ergue a estrutura que imita um bar. Tem balcão, cadeiras, a capacidade é para 10 pessoas. A subida é tranquila, dá até para tirar aquela foto. O Carlos é quem serve aqui o pessoal. Carlos, o que tem aqui para servir? O que o pessoal costuma pedir? Costuma pedir bastante vinho, né? E a gente está servindo também um suco de uva. E aí tem água para aqueles que não bebem, né? Mas será que não seria mais simples beber em terra firme? Na verdade, eu que dei a ideia, mas eu que sou a mais medrosa. 50 metros acima, é hora de aproveitar a vista e brindar. Para quem escolheu tomar vinho, é só uma tacinha. Ajudou a aquecer um pouco porque está bem friozinho hoje. A paisagem é muito mais bonita, vale a pena. A experiência, que custa 20 reais, dura 10 minutos. O suficiente para dar aquele gostinho de quero mais. Ficaria mais? Mais um pouco ficaria. Mas aí ia precisar tomar mais vinho também, né? Chega, tá bom. Três jogos abrem hoje a décima terceira rodada do Brasileirão. Neste momento, o Santos vence o Figueirense por 1 a 0 na Vila Belmiro. Grêmio e Vasco também estão jogando, por enquanto, 0 a 0. E logo mais às 9 da noite, a Ponte Preta enfrenta o líder Atlético Mineiro em Campinas. Amanhã, sete jogos completam o fim de semana do Campeonato Brasileiro. Às 11 horas, jogam São Paulo e Coritiba no Morumbi. Quatro partidas começam às 4 horas. No Maracanã, tem o clássico entre Flamengo e Corinthians. O Cruzeiro recebe o Goiás no Mineirão. Na Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e Fluminense. E o Joinville encara o Internacional em Santa Catarina. Às 6h30, acontecem mais duas partidas. Havaí e Chapecoense jogam na Ressacada e na Arena Pernambuco. O Esporte enfrenta o Palmeiras. Uma jovem de 18 anos morreu durante troca de tiros entre assaltantes e um policial militar de folga, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A jovem deixava um evento religioso com amigos, quando dois homens anunciaram o assalto. O policial, que era amigo da vítima, reagiu e atirou contra os assaltantes que revidaram. No tiroteio, a garota foi atingida e morreu. Três suspeitos foram presos pela polícia. A arma do PM foi apreendida pela perícia. Ainda não se sabe de qual arma partiu o tiro que matou a garota. O bairro Real Parque, na zona sul de São Paulo, tem em média 11 casos de assalto por dia. Em 2015, foram registrados quase 2.080 roubos e furtos na região. Os dados são da Delegacia de Polícia do Morumbi. Moradores de alguns prédios já contrataram segurança privada, mas parece que a medida não funcionou. Apesar desses registros, a Secretaria de Segurança Pública informou que os crimes contra o patrimônio diminuíram 9% em comparação com o mesmo período de 2014. Os ministros de Finanças da zona do euro estão reunidos hoje com a intenção de avançar nas negociações com a crise na Grécia, sob o pagamento da dívida do país. Segundo o presidente do Eurogrupo, a proposta apresentada pelos gregos para a concessão de um terceiro pacote não é suficiente. Dessa vez, o país precisa de 53 bilhões de euros. Os ministros têm até amanhã para decidir se socorrem novamente à Grécia ou se o país deve deixar a zona do euro. Ontem, o parlamento grego aprovou a proposta de acordo submetida aos credores pelo governo. A medida tinha como objetivo mostrar o apoio dos políticos para a liberação de novos recursos para salvar o país da crise. O novo plano inclui aumento de impostos e reforma da aposentadoria. O líder cubano, Fidel Castro, aparece em público pela segunda vez em menos de uma semana. No dia 4, Fidel já havia se encontrado com produtores de queijo da ilha. Desta vez, o ex-presidente de Cuba, que está com 89 anos, se reuniu com chefes militares e agricultores para discutir a produção de alimentos no mundo em meio às alterações climáticas e outros fatores que levam ao aumento de preços dos produtos. A questão é estratégica para Cuba. O país importa 80% da comida que consome, o que gera gasto de cerca de 2 bilhões de dólares, aproximadamente 6 bilhões e 300 milhões de reais por ano. Desde que deixou a presidência de Cuba e a liderança do Partido Comunista por motivos de saúde, em 2006, Fidel Castro não participa frequentemente de eventos públicos, mas mantém seu contato com a população cubana por meio de artigos publicados no jornal Grama, jornal oficial da ilha. Hoje, no último destino da visita à América Latina, o Papa foi recebido por milhares de fiéis no Paraguai. Francisco liderou uma missa em Cacupé, a 50 quilômetros da capital Assunção. A cidade, que tem o maior santuário católico do país, recebeu milhares de fiéis para a celebração realizada pelo pontífice. Muitos eram brasileiros e argentinos, que viajaram ao Paraguai para ver o Papa. Antes de celebrar a missa, Francisco visitou o Hospital Pediátrico Acosta em Um, que atende 90 crianças que sofrem de doenças graves. Antes de voltar para Roma, amanhã o Papa visitará o bairro de Banhado Norte, muito pobre e repleto de programas sociais católicos, onde fará uma missa e terá encontros com religiosos e jovens. O primeiro julgamento de um religioso por abuso de menores no tribunal do Vaticano foi suspenso depois de o réu passar mal e ser internado. Iosef Vezolovski era o representante diplomático da Igreja Católica na República Dominicana e é acusado de abuso sexual de menores entre 2008 e 2013 no país, além de posse de material pornográfico com crianças. Segundo informações da agência Reuters, o polonês de 66 anos passou mal no início do julgamento e foi internado em um hospital de Roma, na Itália, sob escolta policial. Não há previsão de alta. O julgamento é inédito na história recente do Vaticano e ilustra a nova linha de combate à pedofilia dentro da Igreja Católica. Pelo menos uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um ataque contra o prédio do consulado da Itália, no Egito. Até agora, nenhum grupo assumiu o atentado. O edifício estava fechado no momento do ataque. Segundo a agência Reuters, a explosão foi causada por um carro-bomba. Depois do ataque, o governo italiano afirmou que não se intimidará com ações radicais contra suas representações diplomáticas fora do país. Desde 2013, depois do golpe militar que derrubou o então presidente Mohamed Morsi, os atentados terroristas aumentaram no Egito, principalmente contra as forças de segurança e estrangeiros. Um ataque aéreo que teria sido coordenado pelo Afeganistão matou um comandante do alto escalão do Estado Islâmico no Afeganistão. A Afesa Saed era um dos líderes do grupo radical na região entre o Afeganistão e o Paquistão. Saed estava entre um pequeno, mas crescente número de militantes do Talibã que se juntaram ao Estado Islâmico. Esses líderes têm sido alvos de ataques de drones norte-americanos que já mataram três outros comandantes do grupo terrorista na semana passada. Saed foi morto com outros 30 militantes enquanto se reuniu no distrito de Achino, leste do Afeganistão. Milhares de pessoas lembraram hoje, na Bósnia, o vigésimo ano do massacre de quase 8 mil muçulmanos. Durante a cerimônia, o primeiro-ministro sérvio foi atacado a pedradas e teve que deixar o memorial que homenageia as vítimas. O chefe de governo sérvio, Aleksandar Vucic, tinha acabado de depositar flores diante do monumento com o nome das mais de 6.200 vítimas identificadas e enterradas no memorial, quando a multidão começou a gritar Alahu Akbar, Deus é grande, em árabe, e a atirar pedras nele. Uma pedra o atingiu no rosto. Em julho de 1995, durante a Guerra da Bósnia, numa região declarada Zona Protegida pela ONU, quase 8 mil adolescentes e idosos muçulmanos foram massacrados por forças paramilitares pró-Sérvia em Srebrenica. Mais de 6.200 corpos identificados estão enterrados no memorial, e outros 230 em vários cemitérios. A guerra foi entre 1992 e 1995, quando a Bosnia-Hergovina declarou independência, depois de um referendo convocado por muçulmanos e croatas e boicotado pelos sérvios. O ex-deputado e delator do Mensalão Petista, Roberto Jefferson, continua internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o boletim médico divulgado hoje à tarde, o estado de saúde dele é estável. Os médicos ainda não identificaram as causas da febre alta que motivou sua internação na quinta-feira. Condenado no julgamento do Mensalão Petista, Jefferson cumpre prisão domiciliar desde maio. Em 2012, ele foi operado para retirada de um tumor no pâncreas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você. Fique bem. Nós voltamos na segunda, às sete da noite. Boa noite. O Mesa Redonda comenta os lances da rodada com a presença do ex-técnico do São Paulo, Morissi Ramalho, neste domingo, nove e meia da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma